Pessoal, vamos falar da eleição chilena, que o Bolsonaro chileno, o CAST, está liderando as pesquisas agora lá, deve ganhar a eleição. Olha que coisa, o Chile tem salvação. Essa notícia foi sugerida por Açúcar Azulado, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já falou um pouco sobre o CAST lá no Chile, é uma grata surpresa que está acontecendo lá, mas a coisa está progredindo de forma bastante rápida por lá. Olha só, quando a gente falou da notícia que o CAST estaria em segundo lugar, ele subiu na pesquisa, coisa e tal, ele é conhecido lá no Chile como Bolsonaro chileno, é lógico, a mídia tradicional usa aqui ultradireita, não sei o que é lá, usa esses termos, ultradireitista, não sei o que é lá, mas a gente sabe que não é bem assim. Ultradireita é qualquer coisa que não seja o extremo esquerdo do espectro político, é o normal que a gente vê por aqui. Então aqui também eles estão dando essa notícia aqui, aqui mostra como é que está a evolução da pesquisa, e tem algumas informações importantes aqui. Então repara como é que ele está crescendo diretamente, o CAST, crescendo bastante, e ele está tirando votos principalmente do Sebastián Sichel, que é o candidato do atual presidente. O atual presidente também é considerado de direita lá no Chile, mas é uma centro-direita. É um PSDB, não, PSDB não é nem centro-direita, PSDB é centro-esquerda, né? Enfim, mas é um candidato considerado de centro-direita por lá. Mas, veja, está tirando votos daqui, mas aqui também o voto do cara da esquerda, do Gabriel Boric, que é o cara que está por trás desses protestos todos, é o Lula de lá, o cara que está encampando a esquerda chilena, ele também está numa trajetória decrescente, que ele tem caído nessa história, né? Essa candidata aqui também é de esquerda, os outros eu confesso que eu não sei, eu não entendo tanto assim de política chilena, mas o fato é que o Antônio Castro, o José Antônio Castro, está crescendo bastante, já está em primeiro lugar nas pesquisas atualmente, já ultrapassou o Gabriel Boric, que é o socialista, no primeiro turno ele deve ganhar. Agora, o que deve acontecer, lá tem segundo turno também, eles devem ir para o segundo turno, e aí é o grande problema. Nessa situação aqui, na pesquisa atual, o Boric ganha do caixa ainda no segundo turno, mas repara como é que está caminhando os números, né? Essas aqui são pesquisas consecutivas, tá? Duas pesquisas para trás, o Boric ganhava fácil, 53% a 27%, Aí na última pesquisa já foi 50% a 27%, agora está 43% a 35%. Ou seja, sim, o Boric ainda ganharia neste momento, a esquerda ainda ganharia neste momento no segundo turno, porém a margem está caindo. A eleição é em novembro, dia 21 de novembro, então é o primeiro turno. Então deve acontecer o primeiro turno, ao que tudo indica, devem ir esses dois para o segundo turno, o que está acontecendo é justamente que, você sabe que o atual presidente do Chile, ele está sendo muito atacado, ele está perdendo muita popularidade, primeiro por causa daquelas revoltas absurdas que tiveram há algum tempo atrás lá no Chile, e daí ele aceitou fazer a constituinte, não sei o que lá, a constituinte está virando a coisa mais socialista que você possa imaginar no mundo, felizmente essa constituinte tem que ser validada por um referendo, tá? Então ainda há salvação para o Chile. Repare, o congresso constituinte está fazendo a constituição, ela está ficando a coisa mais comunista do mundo, e pelo visto vai ser essa constituição mesmo. Só que essa constituição, para ela se tornar a constituição do Chile, ela tem que passar por um referendo, ou seja, vão chamar os cidadãos chilenos para votar, e se a maioria aceitar a nova constituição, ela se torna a nova constituição. Se a maioria não aceitar a nova constituição, acabou, ela não vai para frente, continua com a constituição antiga. Então, ou seja, ainda existe esperança para o Chile, tá? O Chile que a gente estava vendo ir para um caminho da esquerda absurdo, parece que está revertendo este caminho, né? O que a gente tinha de informação até uns meses atrás, é que o Gabriel Boric era o franco favorito, que é o cara da esquerda de lá, era o cara que ia ganhar fácil a eleição, o constituinte está virando, a constituição está ficando totalmente vermelha, ou seja, estava parecendo que o Chile estava caminhando para o socialismo, mas, aparentemente, a história não é bem essa, não, tá? Ainda existe chance de salvação por lá. É o que eu estou falando para vocês. Ganhar uma eleição, perder uma eleição, esse tipo de coisa, pode acontecer. Pode ser que a esquerda volte ao poder em alguns países aqui da América Latina, de tempos em tempos. Mas o que é inegável nesse movimento que a gente está vendo agora, é justamente o esvaziamento da esquerda. Embora eles ainda façam muita ruaça, façam muita briga, muito protesto e coisa e tal, possam ganhar uma eleição ou outra de vez em quando, no final das contas, e eles realmente estão perdendo muito da força política que já tiveram aqui na América Latina. Que coisa positiva, né? Veja, eu não tenho dúvida nenhuma, não importa se é de direita ou se é de esquerda, o Estado sempre tende a crescer, sempre tende a suprimir liberdades individuais, então, no final das contas, meio que não importa quem ganha a presidência, mas é uma coisa importante você perceber justamente isso. Isso importa. A ideia da população sobre política é cada vez querer um Estado menor, é cada vez ir contra esses ideais socialistas que só atrapalham a vida de todo mundo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.